É, cês querem brigar né seus giganotossauros? Pode vir, que eu e o meu pai Indominus Rex não iremos fugir. São três giganotossauros. A gente pode até ser Indominus Rex, mas eles ainda são muitos poderosos. E o meu pai está aqui, protegendo o nosso território. Porque ali atrás está minha mãe, com o meu Dark Indominus Rex irmão, que ainda é bem filhotinho. E pra quem não assistiu o vídeo passado, o meu pai atacou o meu irmão. Então ainda tem esse perigo, vocês podem ver que minha mãe está perto do meu irmão. Isso é pra garantir que o meu pai não vá atacar o meu irmãozinho. Mas mesmo o meu pai estando estranho, ele está fazendo o papel dele, que é proteger o nosso território. Mas se esses giganotossauros nos atacar, eu não sei se iremos vencer. Ainda mais porque o meu pai e minha mãe estão brigados. Não se preocupe Richard, os Indominus Rex tem sangue de tiranossauro Rex, então eles são muito fortes. Você nem se acha por ser um Rex, não é verdade? Eu me achar? Por que eu vou me achar por ser lindo, forte, perfeito e poderoso? É claro que eu não me acho. Comentei, vocês acham que eu me acho ou não me acho não? Ah, ele não se acha não, você é muito humilde. Sim, eu sou melhor e mais humilde. Muito forte, muito lindo e muito perfeito. Careca, não pode esquecer que você é careca. Opa, um está rugindo para o outro. Parece que a briga vai começar. E como eu sou um filhote, eu irei usar a melhor estratégia de um Indominus Rex. Vou ficar invisível e vou embora, que é isso. Corre! E o melhor poder para mim de Indominus Rex é esse aqui de ficar invisível. E nem adianta eu ficar ali para ajudar o meu pai, porque eu ainda sou muito filhote. Então eu vou chamar minha mãe para ir ajudá-lo. Nossa! Quer ver? Eu vou assustar meu irmão. Ele não está me vendo, não vou aparecer do nada. Espera aí. Olha, ele está meio desconfiado. Chega perto e... Bum! Ele... Bota aqui, sou eu, sou eu. Bota aqui. Ele ficou com medo de sair correndo. É muito bom ser Indominus Rex. Qualquer coisa a gente some e acabou o problema, não é verdade? E mãe, eu acho melhor você ir ajudar o papai. Mas espera aí. O que ela está olhando? Parece que tem mais um ovo de Indominus Rex aqui. É para isso que ela está olhando. Ela colocou mais um ovo. E o último ovo que ela colocou nasceu meu irmão, que é um Dark Indominus Rex. O que será? Que irá nascer agora? Será que o meu pai também não irá gostar se nascer alguma espécie diferente? Corre! Eu quero perguntar um negócio para o meu pai. Pai, por que você ficou bravo quando percebeu que meu irmão nasceu de uma espécie diferente? Eu acho que eu entendi. Mas minha mãe não faria isso. Eu acho que ele já está entendendo que aqui no Ark tem a chance de mesmo sendo duas espécies iguais nascer modificada. Porque aqui no Ark se espalhou uma radiação que altera um pouco o DNA dos filhotes. Eu nasci igual meu pai e minha mãe. Mas é normal nascer diferente. E olha o meu irmão ali com a minha mãe. Ele é muito apegado nela. Ele não sai de perto dela. O que é isso, hein? Opa! O meu país e os Diganotossauros estão rugindo um para o outro. Eles estão se enfrentando. Daqui a pouco é inevitável. Uma batalha irá acontecer. Mas antes da batalha não se esquece do que? Do nosso ritual. E como assim, Tom? Beber água. Se eu pego o seu copo ou garrafa de água e vamos beber água. Porque água é muito bom. E faz muito bem para a saúde, que é isso, hein? Vou pegar o meu copo ou garrafa de água. E você também busque lá o copo ou garrafa de água. Vamos beber água, ok? Você pensou que eu tinha esquecido? É claro que eu não esqueci. Voltei! E aqui está o meu copo de água. Vocês pegaram um de vocês. Então agora vamos beber, não é verdade? Água é muito bom. E se você beber água junto comigo, não se esqueça do que? De comentar. Porque se vocês beberam água e comentaram, vocês irão aparecer no próximo vídeo. Essa, essa e essa, começou aqui. Então beba água e comente você também. É, e invisível eu estou. Invisível eu estou também. Invisível eu estou, não invisível. Invisível, não invisível. Invisível, não invisível. É, realmente você é doido. É, e realmente eu não pedi sua opinião. É, e realmente eu pedi sim. Eu pedi eggs, eu pedi o problema. Ele é muito ignorante. Não é? Comentem aí. Opa! E não está rugindo para o outro. E parece que o meu pai irá brigar sozinho contra três giganotossauros. Porque minha mãe ainda está cuidando do meu irmão, Darkdomos Rex. E também está cuidando do ovo que ela colocou. E esse ovo é diferente do que ela tinha colocado aquela vez, não é verdade? Ou é diferente? Então, eu irei ajudar o meu pai nessa batalha. Então vamos pai, você não irá batalhar sozinho. Se eles querem briga, briga eles irão ter. E comente aí, quem vocês acham que irá vencer? Eu e o meu pai? Ou aqueles três giganotossauros? Então pai, vamos cada um para um lado. Vamos cercá-los. Eu e o meu pai, vamos cercar eles. Eu posso ser um filhote, mas eu já estou um pouco maior. E iremos batalhar. O meu pai está cercando por aquele lado. E eu vou cercar por esse. Agora o meu pai ataca por lá. E eu ataco por cá. E comente aí, quem irá vencer? Eu ou eles? E o meu pai está encarando aquele giganotossauro. E esses dois estão me encarando. Parece que se meu pai atacar aquele, esses dois me atacam. Será que eu consigo? O meu pai só está esperando eu rugir para ele atacar. Então vamos nessa. O meu pai está indo para o ataque. E iniciou a batalha de lá. Enquanto o meu pai batalha de lá, eu batalho de cá. Meu pai batalhando de lá. Nossa, meu pai é muito forte. Meu pai derrotou um. Pai, vamos derrotar esses dois. Toma. Meu pai ataca um, que eu ataco o outro. Ai, minha tela está ficando vermelha. Mas eu consigo. Toma, bondida. Derrotou o meu. Meu pai derrotou o dele. Derrotamos os dois. Rundido da vitória. Opa. Ouvi o rugido da minha mãe. Pai, deve estar acontecendo alguma coisa. Vamos lá. Nossa, meu pai está indo na minha frente. Nossa, meu pai está correndo estranho, né? Vou correr invisível. Por que não, né? Se eu tenho o poder, vamos usar o poder. Estou chegando. Estou chegando. Vocês não estão vendo, mas eu estou chegando. O que é isso? Eu estou invisível. Pronto, estou aqui. O que aconteceu, mãe? Que você rugiu? Opa. Vocês ouviram isso? O ovo está quebrando. É, o ovo está quebrando. Oh, pai. Pai, calma, pai. Pai, se nascer diferente, você promete não atacar? Tá, meu pai promete não atacar. Minha mãe já explicou para o meu pai. Por causa da radiação, é normal algumas vezes os filhotes nascerem diferentes. Eu sou o que mais parece ele. Mas se nascer diferente, é normal. Você já aprendeu isso, né, pai? Já sei, já sei, já sei. Pronto, pronto. Vai, ovo. Quebre. Comenta aí. Que espécie de Indominus Rex vocês acham que irá nascer? Nossa, imagina bem outro Dark Indominus Rex. Que espécie será que vai nascer? Que espécie será? O ovo está quebrando. Eu ouvi o barulho de alguma criatura por aqui rugindo. O que será que é? O meu pai foi conferir o que é. O que será que é? O ovo está quebrando. Comenta aí. Que espécie vocês acham que irá nascer? Será que será uma espécie normal ou uma espécie modificada? Comente aí. Pera aí. Que agora parece que o ovo finalmente chocou. Vamos ver o que criatura aqui é. Opa. Olha aqui. Tem uma coisinha azul saindo aqui de dentro. Olha isso. Meu irmão está nascendo. Ele nasceu. E ele nasceu um elétrico em Domino's Rex. Pera aí. Deixa eu ver se tem algum sinal de eletricidade nele. Porque ele parece muito elétrico. Realmente ele é o elétrico em Domino's Rex. Olha ali irmão. Olha ali. Nossa mãe teve um elétrico em Domino's Rex. Olha minha mãe olhando para ele. Ela também deve estar super feliz. Olha ele não conhecia a mãe dele. Olha lá. Olha lá. Aí. Nossa. A família só está crescendo. E com movas e épocas espécies de Domino's Rex. Vocês querem mais vídeos com essa linda família? Não se esqueça do que é de comentar. Porque se tiver bastante comentário. E vocês pedirem bastante. Essa família irá voltar para o canal mais vezes. Mas não se esqueça do que. De clicar nesse botão dos movimentos. Se inscreva-se. E ativar o sininho. E testar o like. Não se esqueça de me seguir no Instagram. É robô do blog oficial. Mas esse é o vídeo. Para gostar. Não sabe por compartilhar. E repassar vídeos. Se quer o caso for inscrito. É nóis e o flow. Fui. É nóis e o flow.